essa jangada que está aí é a flor do caribe da praia de vila nova nesse momento o corredor estava desesperado pedindo ajuda pois a jangada estava afundando uma das jangadas na hora da passagem bateu no fundo dela e abriu um buraco nesse momento uma das jangadas que estava competindo com ele foi socorrê-lo pois além de ser uma disputa eles encaram isso como uma diversão na hora de prestar ajuda ninguém mede esforço graças a deus ficou tudo bem com os competidores o remédio da flor do caribe aí ó fala galerinha do meu canal iago cruz aí pra você que ainda não me conhece essa aqui é a terceira parte da regata de barreira como falei até a terceira parte a última baliza né é essa é a última parte do galera não vai ter a quarta não aí estão seguindo aí para a segunda baliza ainda né aí vão voltar para a terceira baliza em seguida vão correr água para a última baliza confira até o fim do vídeo e veja quem foi os campeão dessa regata gostaria de pedir a você aí ó deixa o dedo no like se inscreve no canal que ainda não foi inscrito ajuda a compartilhar o vídeo aí bastante ela se ajuda muito o canal a crescer não esquece deixar o comentário que você tá achando dos vídeos aí e não esquece de ativar o sino de notificação para receber todos os vídeos que a gente vai tá postando aí toda semana tem vídeo novo e até a próxima se deus quiser fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto